Eu tava passando esses dias no mercado chinês, lá o Buffo 63, e eu sempre vejo um cara, esse perfil aqui da Steam, e eu tenho muita curiosidade pra olhar aqui com vocês todas as skins dele. Sempre que eu vejo aqui um perfil bem planejado, com artes, combinando com fundo, itens legais aqui em destaque, eu tenho certeza que esse perfil tem algumas pérolas escondidas. Já vou dar um preview aqui pra vocês, olha só, algumas coisinhas que esse cara esconde no inventário dele, são insanas. Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo aqui, que é um inventário do chinês, que também tem uma Ferrari. Vamos descobrir mais aí sobre ele, deixa um likezão pra mim, pra o YouTube entender que esse vídeo é top. E sem mais oração, vamos que vamos. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assiste agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Bom, vamos lá. Quem que é esse misterioso chinês que, logo de cara, a gente já percebe aqui a ostentação? Porque a falta de perfil dele é ele, uma Ferrari. Quase certeza que é uma 458 Spider. Não dá pra entender nada no nick dele, o level dele é 333, achei isso aqui legal. E eu vou direto pro inventário desse cara. Não inventário extenso, tem 11 páginas, e eu sei as maiores raridades que estão aqui, então vamos direto ao ponto. Eu acho que a gente pode começar com a coleçãozinha de facas dele, olha só que legal, mano. Butterfly Emerald, faca de quase 100 mil reais, muito bela. Eu ainda não tive a oportunidade de pegar uma dessa aqui num preço bom, nem sei se eu quero, mas muito top. Butterfly Safira Factor New, faca de 70 mil reais, muito top. Amo essa faca. 35 mil reais pra ter o M9 Ruby, top assim, Factor New. Mais 55 mil reais nessa M9 Safira, que também tá belíssima. E 45 mil reais nessa M9 Emerald, top. Ainda na coleção de facas dele. Caramba de Rubik, eu espero que tenha um corner bom, mas não tem, tudo bem, sem problemas. Aproximadamente 30 mil reais aqui nessa faquinha. E tem também um combo aqui, ó, Bayonetta Safira de 25 mil. E a Bayonetta Emerald que custa um pouco mais de 20 mil reais. Essas são aí as facas dele, ele não tem nenhuma faca Blue Jam, pelo que eu olhei aqui rapidamente. Mas ele tem aqui essa Skeleton com Sunweb com duas teias no Playside, que é absurdamente bonita, mano. Que faca louca. Agora eu vou caçar aqui as principais skins do inventário dele. Fiquem comigo que o inventário é louco, mano. Ele tem uma Hal com 4 crowns. Isso aqui é uma ostentação, mano. Fora do normal, essa skin é muito bonita. A gente tem que ver até ela em game, cara. É muito louco o Hal com 4 crowns. Aí ele tem aqui, mano, duas luvas insanas. Pandora's Box, que são as melhores luvas na cor roxa aí do CSGO. Essa não é Factory New, ela é Minimal Air. Mas o Delta tá bem clean, a luva tá muito top. É uma luva que custa aproximadamente 45 mil reais. A Slingshot Minimal Air também foi escolhida aqui a D do Float Bom 0.12, Delta bem clean. Uma luva que custa aí mais de 11 mil reais. E esse colecionador chinês aqui que tem a Ferrari, ele tem uma coleção muito louca de pins de CSGO. Ele tem aqui quase 3 páginas, na verdade quase 4 páginas, onde ele coleciona todos os pins do CSGO. Inclusive ele tem esses Genuine Pins. Basicamente você só pode comprar isso daqui numa loja da Steam, que só tem disponível no Major. E aí você resgata um código e você ganha o Genuine Pins e também você ganha um item físico. Mano, muito louco isso aqui. Se vocês quiserem, deixa um comentário e deixa 2 mil likes nesse vídeo que eu vou fazer um outro vídeo. Só a respeito desses pins, tá? Esse aqui é um dos colecionadores que tem todos os pins do mundo. Inclusive é muito legal que ele tá num grupo aqui de Genuine Pins Elite Collectors. Só tem 46 pessoas, mano. Ou seja, é uma comunidade muito exclusiva. Agora vamos falar desses itens aqui que estão em destaque no inventário dele. Além daquela raul com 4 crowns, ele tem essa raul aqui. Hoje ela tá custando 180 mil reais. Essa foi a última venda. Eu já tive também essa raul. Acho ela muito top. Porém ela é muito duplicada, tá ligado? É muito normal, muito comum você ver uma raul aqui com 2 titans. Porque ela é muito duplicada. Porém ela vale esse valor aí que eu falei pra vocês. No hype do Titan já vi também essa raul ser vendida por 270 mil reais, mano. Valor muito alto. Hoje ela tá 90 mil abaixo. Caiu pra caramba. Aí ele tem aqui uma K-Case Hardened. Essa é louca demais. Porque a gente tá falando de uma K661 Factory New. Cara, isso aqui é muito raro. Vocês não tem noção do quão raro é essa skin. Além de ter também 4 titans não holográficos aí que são muito bonitos. Cada um a quase 15 mil reais hoje. Também destaca aqui no inventário dele. A gente tem duas Alps. Mano, ele tem uma Souvenir Factory New. Essa skin aqui, se eu não me engano, na época, alguns anos atrás, foi vendida por 100 mil dólares. Hoje vale muito mais do que isso. É a quarta melhor Alps Souvenir Dragon Lore do mundo. Além de ser Factory New e ter adesivos interessantes. Porque Krakow 2017 são um dos melhores adesivos dourados do CSGO. Porque ele é um dourado de verdade, tá ligado? Essa skin é sensacional. Acredito que o preço dela hoje deva estar aí mais de 200 mil dólares. E ela merece aquele slow motion insano. E passando agora para uma das Alps mais insanas do planeta Terra. Que estava também aí em destaque no inventário dele. Essa medusa aqui, mano. Olha essa medusa, galera. Temos uma medusa raríssima no mundo que só existe em 3, velho. Só existem 3 medusas com 4 Titans. E esse cara tem uma delas. Medusa Factory New com 4 Titans. O adesivo hoje mais caro do CSGO valendo 45 mil dólares. Então temos aqui em adesivos aplicados, 180 mil dólares. O que não reflete no preço da Alps, que não é tudo isso. É cerca de metade desse valor, um pouco mais também. Eu sei que uma dessa aqui foi vendida por 120 mil dólares recentemente. Para aquele youtuber que eu sempre faço vídeo, que é o Prodigy. Cara, essa skin é fantástica. Eu acho que é a minha maior preferida do CSGO. Além de ter a Ferrari também, que é um dos meus carros preferidos. Puta que pariu, mano. Bom, então só aqui nessas duas Alps, a gente tem pelo menos 300 mil dólares. Ou 1 milhão e 700 mil reais. Só de Alp, mano. Ele tem isso aqui e essas duas outras aqui, tá ligado? Nem precisava ter essa fade. Só essas duas aqui, meu amigo, já dá quase que um inventário inteiro. E depois que eu mostrei essas barbaridades aí para vocês, eu fico até com vergonha de mostrar algumas das minhas skins. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um dos inventários mais insanos. O cara tem bom gosto. Ferrari, skins insanas. Na moral, muito top. Deixa aí o seu comentário a respeito desse vídeo. O que você achou que eu posso melhorar. A gente se vê no próximo. Um abraço. Falou!